Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, esse é o 3 Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal, o primeiro e o único canal 24 horas do Youtobas. Informação e diversão rumo a 1 milhão de visualização. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Sagitário para fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! 3 Mega 3 na sequência Sagitário Previsão para fevereiro de 2017 Com uma atitude amigável, você pode encontrar uma maneira para chegar aos seus colegas de trabalho e até mesmo ao seu chefe. Toda a gente se sente à vontade na sua companhia, podem até confiar-lhe alguns segredos. Você definitivamente não deve abusar de tais informações em fevereiro. Durante as reuniões de trabalho, o Sagitário deve definitivamente manter uma distância apesar das simpatias. Tudo corre bem em casa. Você e o seu parceiro compreendem mutualmente. Sem palavras, as crianças portam-se bem, verdadeiramente e idílico. Não seja submissa e não deixe que as pessoas a tratem dessa forma. Defenda os seus direitos. Saúde é mais importante ao longo prazo. Não é definitivamente uma boa ideia ignorar até mesmo uma cortipação. Sucesso e tudo de bom para você de Sagitário nesse mês de fevereiro. Muito obrigado e fui!